Comerciantes e moradores do centro de Bauru estão reclamando e muito da falta de vagas rotativas do estacionamento em determinados locais. O comerciante reclama porque com a falta de estacionamento o número de clientes diminui, né? Aqueles que estavam afim de ir ao centro fazer compras chegam a desanimar, a falar eu não vou parar mais aqui não, vou procurar outro lugar para comprar, para gastar meu dinheiro. E as pessoas que usam, né? Agem dessa forma, né? Eu estou despreocupado, eu meto aqui um monte de cartelinha da zona azul e o fiscal vai passar, vai ver que eu estou dentro do horário. Isso não é esperteza, isso não é agir com cidadania, né? Tem muita gente que deixa o carro o dia todo, gente, uma vaga ali prejudicando, né? O comércio prejudicando quem está ali afim de empenhar os recursos num setor, num dos setores mais importantes da economia bauruense. Vamos ver qual é a bronca dessa história. Põe na quadrada, aniversariante. Praça Washington Luiz em Bauru, essa é a rua parecida, o único trecho da praça onde não existe estacionamento rotativo, nem zona azul. Os comerciantes que precisam estacionar aqui, até mesmo seus clientes, sofrem muito com isso. Seu Eduardo, o senhor é comerciante, tem um negócio aqui na rua, os carros ficam parados aqui o dia inteiro, não há rotatividade? Não, infelizmente não. São funcionários que chegam aqui sete horas da manhã, estacionam o seu carro, são funcionários do Poupa Tempo e retiram os carros aqui cinco horas da tarde. E aí, infelizmente, não fica-se rotatividade, não tem uma carga e descarga, então realmente é difícil. A transportadora, quando vem realmente trazer mercadoria pra nós, são obrigados a parar no meio da rua e aí vira um congestionamento, o pessoal buzina e não tem como estacionar mesmo. A gente pode ver que aqui não é uma área residencial, é comercial, várias lojas, vários estabelecimentos e todos dependem dessa rotatividade. Fica difícil? Sim, sim, é impossível estacionar. Como nós aqui, a farmácia e o pessoal da Araújo Leite, não tem. E por incrível que pareça, toda vez que se para um carro num lugar errado, que infelizmente é obrigado a parar, eles são atuados ou são multados por fiscais da área azul. Infelizmente, nós estamos pedindo isso. Apenas uma área de rotatividade, que no qual dê chance para os nossos clientes pararem. Exatamente. Vocês estão pedindo, o senhor até protocolou na Indurbi um pedido, o senhor já obteve alguma resposta? Não, eu tenho ligado direto, nós colocamos lá no dia 2 de nove de 2011, o número do protocolo é 5895, eu tenho ligado lá várias vezes e realmente eles falam que está para análise. Outro problema que acontece aqui, eu vou pedir para o Fabio mostrar, que quando a vinda das nações fica interditada, seja por chuva ou por algum outro motivo, o caminho é desviado por aqui, lá na esquina deveria ter um semáforo, acontece muito acidente, muito congestionamento, senhor Eduardo? Infelizmente acontece. É um acidente atrás do outro, se vocês levantarem o laudo da polícia ou da própria Indurbi, é um acidente, toda semana tem acidentes, acidentes graves. O senhor já testemunhou vários? Vários, vários. Já fui testemunha, já chamei o próprio socorro para várias pessoas. O senhor inclusive pediu nesse mesmo protocolo um semáforo, análise, se há possibilidade de ser instalado um semáforo. Foi colocado isso, um semáforo ali e eles disseram para mim que está em estudo, agora vai esperar morrer alguém para colocar um semáforo? Olha, é um absurdo. A gente entrou em contato com a Indurbi, para saber de toda essa reclamação desse comerciante, a respeito da falta de vagas no estacionamento rotativo, também desses pedidos por semáforos. A empresa municipal de desenvolvimento urbano e rural de Bauru diz que tem um estudo, diz para nós o mesmo que disse ao comerciante, que há um estudo na área para ver se a região comporta a expansão da zona azul de estacionamento. A instalação do local para carga e descarga e o semáforo também está em período de análise. É fundamental, porque há muitas empresas ali, então esse local destinado à parada de veículos que vão fazer a descarga de mercadorias é importante. Essas empresas precisam ser atendidas como as outras da área central são. A Indurbi afirmou que recebe muitas solicitações e que todas são analisadas pelos técnicos da empresa. Mas além de análise, o que a população quer ver é o emprego das medidas após os estudos, viu pessoal da Indurbi? Nós continuamos de olho aí em cima dessa história que vem lá do centro de Bauru, porque ali é centro ainda, tá? Menos de duas quadras, né Paulão? Da área central do calçadão da Batista de Carvalho ali, ó. Essa região é central e não tem a mesma atenção que o centro tem aqui de Bauru.